Vou para o bailarico encontrar o meu par Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar Vou para o bailarico encontrar a paixão E ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom Quando acordei esta manhã, o povo na minha aldeia já estava a falar Que eu ia ficar sempre solteira e cansava desde a freira que nunca ia casar Mas hoje o bichinho apareceu, eu não sei o que me deu Oh meu Deus, tanto calor De vontade louca de amar, hoje eu quero dançar o roça, roça do amor Vou para o bailarico encontrar o meu par Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar Vou para o bailarico encontrar a paixão E ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom Vou para o bailarico encontrar o meu par Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar Vou para o bailarico encontrar a paixão E ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom Vestia um vestido bem justinho E eu no meu caminho Quando alguém me falou Era o prior da minha aldeia Oferecendo-me o boleio Ajoelhou e rezou E quando chegamos lá no baile Oh meu Deus, tanto desaire Toda a gente quis saber Porque tinha chegado acompanhada Um pouco despenteada No carro do Sr. Prior Vou para o bailarico encontrar o meu par Em casa eu não fico Hoje eu quero dançar Vou para o bailarico encontrar a paixão De ouvir o povo dizer Mexa, mexa que é bom Vou para o bailarico encontrar o meu par Em casa eu não fico Hoje eu quero dançar Vou para o bailarico encontrar a paixão De ouvir o povo dizer Mexa, mexa que é bom Vou para o bailarico encontrar o meu par Vou para o bailarico encontrar o meu par Em casa eu não fico Hoje eu quero dançar Vou para o bailarico encontrar a paixão De ouvir o povo dizer Mexa, mexa que é bom Vou para o bailarico encontrar o meu par Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar Com problema é rico, encontrar a paixão E ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom Com problema é rico, encontrar o meu par Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar Com problema é rico, encontrar a paixão E ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom E ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom A CIDADE NO BRASIL